O projeto Guri está com inscrições abertas. Nós vamos conversar aqui com a Eloá, ela que é coordenadora do projeto e vai nos dar mais informações. Oi, boa tarde Valéria, tudo bem? O projeto Guri está com inscrições abertas agora para os cursos disponíveis aqui no Polo em Batatais. Os cursos são trompete, trombone, eufônio, tuba, trompa, violinos, viola clássica, a viola clássica é um instrumento parecido com o violino, não é a viola caipira, violoncelo, contrabaixo acústico. O contrabaixo acústico também não é o contrabaixo elétrico, clarinete, sax, flauta transversal, percussão, coral e iniciação musical. Oi, Eloá, uma curiosidade, para as pessoas que quiserem fazer inscrição para o curso, é necessário que elas tenham um instrumento? Não precisa ter instrumento, não precisa ter conhecimento musical, só ter a vontade de aprender música, né? Que é o que a gente ensina. Certo. E as idades que podem participar aí desses cursos? A criança e o adolescente podem fazer a matrícula a partir dos 6 anos de idade e até com 17 anos incompletos. Quais os horários dos cursos? Os cursos acontecem de segunda e quarta-feira a partir das 13h30. Por enquanto, as aulas estão sendo aqui no Teatro Municipal? Isso, as aulas estão sendo aqui no Teatro Municipal, até o Centro Cultural está em reforma, né? Começou esse ano, em abril desse ano. Nós viemos para cá e provavelmente a gente retorna ainda esse ano lá para o Centro Cultural, mas por enquanto é aqui no Teatro. Tá certo. E quais as documentações que precisa para fazer essa inscrição? O aluno precisa das cópias do RG do aluno, RG do responsável, comprovante de residência, declaração escolar e a carteira de vacina atualizada e o cartão SUS. Bom, é necessário, como você disse aí, que o aluno esteja estudando. Sim, o aluno tem que estar estudando no período da manhã na escola, pode ser na escola pública ou escola particular. Um projeto, ele ensina, né? Um instrumento e ele oferece algumas situações, algumas oportunidades também para estar participando de concursos, esse tipo de coisa, né? Sim, além da gente ter o Projeto Guri esse ano aqui, a nossa regional de Batatais, ela ganhou mais um grupo, que é o Grupo de Orquestra Infanto Juvenil. Então, esse aluno que já participa do Projeto Guri, que já está nas turmas Cs do Projeto Guri, nas turmas mais avançadas aqui do nosso polo e da regional de Ribeirão Preto, ele pode se inscrever para participar dessa orquestra infantil que a gente tem aqui na nossa regional. Para participar dessa orquestra, o aluno precisa de participar de um processo seletivo. Aí o aluno faz o processo seletivo e ainda recebe um incentivo de R$ 240,00 por mês, se ele passar nesse processo seletivo. Tá certo, Eloá. Bom, as inscrições vão até que dia? Até dia 11 de agosto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho